O que foi? Gostou do meu shape? Olha só o que eu vou fazer com você Meu Deus, esse povo Aqui é banheiro de homem Aqui é banheiro de homem Mas também é de mulher Toma essa Meu Deus, olha só o cara que tanquei Provo o tempo, olha o tamanho dele 3 mais 3 é 8 3 mais 3 é 8 A comida está agrada que eu comete E vocês vão ficar cabaneira inteira Todos os dias eu cago na cama Ele sempre foi um cagão Sim, ele sempre foi um cagão Quem tá aqui? Um páfaro? Um avião? Um paparinho? Não, nós somos os cabeças de privada Os cabeças de privada É, que mundo você ganhou? Bora dançar, galera Bora dançar agora Bora dançar agora Agora eu vou te comer, tadinho Jesus, os jandadores, até que não venha essa cabeça Ah, você disse que virou realidade Sai daqui, sua cabeça de privada, velho, pude Oxi, não mexe com nossos amigos Não mexe com nossos amigos Não mexe com nossos amigos Pegar eles dois Ah Que é feia Cacete Ah, não Bora derrotar Sai daqui, sua velha fofoqueira Nós somos os chefes Pelo menos, né? Por enquanto Sai daqui Sai daqui, seu piscibido feio Não, eu sou brincadeira Aqui quem manda é nós Oxi Acorre, galera Bora pegar ele Ih, o feio Oxi É que eu me engano Desse esquibido de toilet Os cabelos coitinhos Ai, gente Tem que derrotar Esses esquibido de... Não Esses cameramens julgados Eles estão destruindo o nosso número Vai, pega eles Hum, que delícia Vou comer aquele lá Lá É que cago Ah, joinha Ah, então acho que é moleza Derrotar esses esquibido de toilet Agora não é Porque você vai conhecer Nos amigos de frutos Ai, ó Ai, que delícia Esmagalho Eu vou te comer Ah, declaramos Que elas esquibido, né? Os cameramens Ah, você não tá ali, né? Ai, eu tô aqui Ai, toma Vem mexer com alguém De seu tamanho Olá, eu vou matar Todos os cameramens ali Ah, você também Aqui, sai do meio Que eu tenho um trabalho pra fazer Mãe, que consegui assim Ai, esse bebê Pô, pô Aqui o pai tava ali Aqui o pai tava ali Serviços Ah Olha, mãe, lupas Não é pá Aquele esquibido Ah, que funzinho Do superquilício Não sou amigo Irrote Ah, toma Pode dançar Bora dançar Pode dançar Ah, tá de ele Que raiva Ah, isso vai ver Ah, matou com ele Ah, você matou ele Ah Meu amigo, você vai lá E grava tudo que tá lá O calvo O misére crente Meu Deus Não, não Faz isso aí, Tadinho Tadinho, você tá bem Tadinho Ah, vem cá A gente A gente A gente fez uma reunião Para falar dos Descaminhamentos Ele vai calar a boca Corre Corre, tá lá Corre Não vem, teu coelho Meu Deus Olha aqui Que bom de fundo De uma policial Aqui É o chefe militar Toma Aqui Caraca que é esse Ah Ai, meu amigo Sai Você vai conhecer Você mudou Puff Hoje Ai, agora você vai conhecer Nos cifres Não vou não Tu vai conhecer No poder Ah Ah, parabéns Ah, de nada Agora eu tenho que matar Esses bichos aí Epa, você não vai matar nada De mim Sai do que isso Come na Sou Estúdio de toé Chegando Isso Melhor A gente vai se ver Depois Alguém me tirou Daquilo Vé Hum, que dia Puff É dor Você não escura Não vou falar nada Hum, o que é Sai daqui Epa, o que é isso O que é isso Não Por favor Não sei Tua Vou ver Esses Tua 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 Agora você vai ver Teço Ah A gente tem que Atualizar esse cameramim Gigante Oxi O que é isso Esquivel Tua 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 Toma Seu bicho malandro Ah Pau Ai É que eu trabalho Oxi Oxi Toma Deslocução Pega Tua Toma Sai Toma Sai Ah Não Não sei Correio do seu tamanho Oxi Mas Toma Que tu derrota Esse cabeça Descuburado pequenininho. Aqui, tamo mó de boca. Ai, já bem que eu não sou mão de vaca. Vamos ver aqui, sou mão de bosta. Cuidado. Eita, pô. Ai, vem cá. Eu vou te comer. Ai, toma isso. Eu vou te tacar lá no chão. Sai daqui, sou... Toma, sou barulhura. Ai, sai daqui. Tome esse soco de trito. Ai, já bem, chegou bem do seu tamanho. Aqui, eu sou uma... Nossa. Ninguém nunca me derrotou. Ai, também, nunca vindo. Toma, quem é você que tá me batendo? Sai. Sai. Que faz seu bicho horroroso. Toma. Ai, vou cagar. Toma, 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 toma. Ai, bora conhecer o show. Aqui é o meu Brasil. Aqui quem manda é nós. Toma, culpa de você. Ah, tomou, também. E o bicho de... Toma, toma, toma. E aqui, toma, aqui, toma. Ai, nós pagamos 50 reais pra vir aqui. Então, é... É um barrigado. Oxi. Aqui, filho do chefe. Manda. Toma, seu bicho, paro. Ai, picado, pai. Aqui, pelo amor, pai. Quer coxar por isso, não é? Esse bicho também pode estar na sua pa... Ai, papap. Eita porra, meu. Cuidado, quentinho. Não quero. Cuidado, Pedro. Cuidado. Ah, não me afasta aí. Isso, eu vou correr. Não. Ah. Deixa o nosso amigo, pai. Ah, agora ele vai ficar em pai. Com nós. Olha, um que daí? Que delícia. Rápido aqui. Não. Não, por favor. Pelo, quentinho, não quero. Por que você está fazendo... Eu enxei esse meu sapato. Agora eu não vou fazer um sapato de pisada. Eu confio em seus amigos. Ei, não, quentinho. O que você está fazendo? Tá bom. Não, 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 não. 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 Eu quero ganhar todas as câmera-man e speaker rings. Não. Ô, vó. Toma, amigo. Daí, hoje a gente vai perguntar o Shittima. Até essas câmeras. Toma. Aqui. Estou eu. Sou eu, Shittima. Ô, Shitt. Não tem do eu. Tomei aí. Muita da afeta, não eu. Ei, se fosse eu, me deixava. Ah. Ah, mas. Onde eu estou? Você está. Toma, toma. Tira esse negócio monóide daqui. Ai, o que é que aconteceu? Mas não é só ele. Eu não estou com pressa. Ai, nossa, nova invenção de transformar os infectados em uma manha. Toma. Nossa. Agora todo mundo está. Oxi, o que é isso? Meu Deus, o meu Sambidogo não está infectado. Não está. Não. Segura, sabe? Eu sou eu, meu Deus. Porra aí, porra aí, porra aí, porra aí. Aqui, não se acha. Conde você é. Ai, por sorte. Ai, que boa. Para por isso. Vamos trabalhar com o Drogame chegando ali. Uai. Está olhando o que? Lá, 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 lá. Ah, ficou. Amém. Tem mais que a mãe está fazendo. Não, seus bons de peguiçoso. Esse tipo de caminhão, 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 caminhão. É caminhar mesmo, burro. Ah, tinha pensado que estava tentando aqui. Aí, você vai ver. Toma. Falei o que. Tomou esse tipo de toleira. Falei. Toma, toma, toma. Caiu mesmo. Apanhar. Ah, burro, burro. Toma. Toma. Olha, você vai ver. Ah, não. Ai, ai, que beliche. Toma. Meu Deus, tem problema. É agora que quer a gente sair. Toma esse... Não, por favor, despeguei duas. Oh, meu amigo. Que beleza não é ainda. Tem nada não, meu. Meu Deus, caminhão, despeguei uma espada. Esquive de dói, 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 dói. É aqui, dói. Meu Deus, vou embora. Ai, você vai ver. Meu Deus, você tem um bom e sugestão. Obrigado, meu irmão. Achei, é famoso. Ah, não tem nada não. Melhor deixar de voltar esses óculos. Tá bom, você é despeitado. Meu Deus, você é um empateca. O cara, o cara deve ter um todo desesquive de toilet, ó. Oi, obrigada, meu amigo. Ah, tem que ter. Oi, gente, eu mais trabalho para o fuzinho. Ah, não. Ah, agora a gente vai. Agora eu fiz desesquive de banho, tá? Ah, toma. Ah, toma. Ah, toma. Epa, tem um atirou. Vai ver. Sou eu. Agora eu não tenho problema nenhum. Aqui agora você vai ver. De boa, meu boy. Ah, caraca. Mas vou derrotar ele. Tem a luteza que é? Para, tá, derrotando ele. Ah, bora, né? Bora, bora. Xiii. Meu Deus, tá aqui. Toma. Sai. Toma essas privadas, meu cabelo. Ai, sai daqui. Você vai ver, seu cão, medruso. Isso, sai fora. É bom. Tem papel, ele é feio, hein? Sai. Ai, meu Deus, corre. Corre, nada. Ouviu, me peço, nada. Oxi, mas por que tá de dia de volta? Epa, tava de noite. Sai daqui, seu pai vai ter trato. Olá, eu sou um estudo de roupa. Uai, vai comer tudo. Olá, meu amigo. Será que isso é um cachorro? Isso, cachorro é tu. Toma. Matemos. Mais um. Oxi, o fio que bate, o fio que bate bosta. Oxi, agora... Ai, melhor eu correr. Tô, agora você vai ver. Cadê tu? Agora você vai ver. Piiiio. Piiiio. Ai, meu Deus, socorro. Meu Deus. Ah. Picô tá aqui. Picô tá lá. Picô. Sai daqui. Tô, você vai ver o que é picô. Sai. Meu Deus, eu tô arcado. Sai. Toma, posso. Não, meu Deus, não tem ele já. 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 Alô. O urinho tem que quitar ele. Nossa, que ódio. Ai, meu Deus. Tá bom, tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom, tá bom! Olha, eu me conheço a gente que fez melhor euer! Tá bom! Tô com a mão! Tô com a mão, tá bom! Tô com a mão, tá bom! Ah, eu vou colocar o meu. Eu vou colocar o meu. Eu vou colocar o meu. Como? Nossa! O que? O que? Oxi! Vai agora! O que? Porque você vai embora... Valeu! Ai, ai! Porque eu vou morar à tarde! Ei? Não vai vir ali! Só pra gente pra ver o que? Ai, toma!! Ai apa-apa! Oxi.. Eeeatives! Sai daqui? Olha! Agora eu tô voando! Ai, vou voar! Agora eu vou voar! Tum! 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 Quer que eu come a mentidão? Nossa! Hum, que dói! Não, agora você viu, né? Oxi, picada! Ai, que dor! Meu Deus, eu acho que vai morrer! É, vai morrer mesmo! Oxi! Tum! Meu Deus! Ai, agora eu saio das carboas, né? Parece que eu tô no lado, hein? Só se for necessidade de uma mentidinha no sentido, né? Não, mentidinha! Vou respirar! Ih, caquinha! Hum! Ah! Ah! Ok, né? Só se for necessidade! Só se for necessidade de alguma coisa mesmo! Ai, toma! Ah, você vai ver! É pouco! Aqui é o Brasil! Que bom! Agora o nosso superconhão está aqui! Ai, eu voltei! Eu quero saber a Capitão! Eu quero o Capitão do Reino Unido! Sim, 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 sim! Mexeu com a gente e se ferrou! Mexeu com a gente e se ferrou! Sai pra aqui! E toma! Não, ela caiu em um pedaço de copo, hein? Toma! Nossa! Nossa! Que legal! A gente vai ter que resolver isso! Oxe! Gente, que coisa! Ai! Que gatinho! Caradinho! Tato de cocô! Mas vai me virar até morrer com o seu báfido! Ah, meu Deus! Não se esquece isso! Sai! Sai! Toma! Toma! Ah, você é simplesmente um sacaçado! Ah, esse poder é legal! Eu quero virar uma TV! Eu quero virar uma TV! Deixa! Ah! Ah! O segredo é... Os cabelos! Escarrega o fogo, bicho! Toma! Oh, meu amigo! Por favor, me mata! Ai! Escarrega! 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 Corre! 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 Ai! Como é? Não! Não! Ai! Ai! Escarrega feio! Ah! Tu chamou ele de feio? Oxe! Não! Carre! Não! Ai! Meu Deus! Agora eu não soubeu! Ganhei! Tu vai vir! Uiuiuiui! Ai! Mais maus! Ai, passamos! Vou sair com a pessoa! Né! Ai! Quero virar uma TV, uma TV resulta! Que ótimo! Ah! Agora vai abrir! Meu Deus do céu! Brincar é a terra! Meu Deus! Mas caiu! Não! E não é um? Como é que você foi feito de todo? Sai daqui! Eu vou sair não, você me manda em mim? Ah, manda sim! Me manda, né? Aí, ó, tomou! Tome cá em pé! Ai! Agora, também, também! Tome cá em pé! Psh, 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 sai! Ah, pelo menos, né? Toma! Ai, um bichinho horroroso! Agora, toma! Meu bichinho! Meu bichinho, cachorro! Você vai ver! Sai! Você vai ver com o tema... Oxi! O que é feito é esse? Eita, que! Você vai ver com o tema, tá do crentino! Ai, sai daqui! Olá, cara de banqueca! Ah, você achou que eu ia me visitar, hein? Ai, que dor! Ai, que dor! Ai, que dor! Meu Deus! Sai, meu Deus! Sai daqui! Pode te mexer com... Oxi, cadê não tem? Sai! Oi, meu amigo! Meu Deus, é melhor correr! Meu Deus, eu tô se sentindo mal! Ah, é que é tamanho do peixe! Psh! Oxi! O que é que aconteceu? Onde eu cheguei? Ah, mas não é história, né? Ai, fica tranquilo! Vamos embora! Me espero! Cadê esse? Meu Deus! Ai, que salto de mim! Isso é difícil! Ai, meu Deus! Ai, que difícil! Agora a gente tá muito! Muito bom! E aí, pode! Nossa! Nossa! Meu Deus! Oxi! Ah! Pelo menos a gente tá de boa, né? Nossa! Como a gente tá de boa! Tu, 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 tu! Toma! Ai, ai! Como a gente tá de boa! Tu, 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 tu! Não esquece! Mas, mas, o que que acontece? Não acontece! Ah, mas depois é um mistrito, né? É, tem que explicar! Meu Deus! Que cidade bonita! Você tá me captando sem o nível ainda! Tá ligado! Eu odeio, eu sei que é a minha mãe! Eu amo! A gente é curioso! Curiosado! Aqui! Nossa! Boa! Caramba! Né?! 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 É! É! É verdade, meu amigo! Para de pijar se vai cercar com o outro Olá, olá, espirame Eu não sou espirame Diz-se que foi quando você grita chama-os do papai Não Ah, divindade Isso é mentira Não é não Papai Sai, papi Tu troço feio Melhor a gente fugir, pedido Obrigada Menina, caí Toma Você É, nosso filho Aí, o que aconteceu? Chega mais parceiros Gente Dá um burrito ali Meu Deus Eu não estou sem peço Eu não tenho que botar o ar Ah, aqui é onde a gente gosta Oxi Tá, vou desculpar Oxi Descariado Eu não gosto Puxa lá Olha Que tranquilo 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 Ah, parabéns Eu não estou sentindo nada Olá, meu amigo Tom Adeus Oxi Eu não sei Nossa Estou bem Estou com o cara do Oxi Pode recusar o nosso amigo Oxi Pode ser as pedaço metal aqui Fuma Boa brincadeira Pega, pega Ah, você está louco Sou doente Ah, a gente não está aqui Para brincar Corre, galera Meu Deus Eu disse que a gente não estava aqui Para brincar Meu Deus É proibido fumar aqui Meu franquino de furano Niche Nos lacros Meu Deus Que assim Meu Deus Essa música é tão horrorosa mesmo Que esse deixeiro me deu um chocão Deu de na benção Oxi Agora Estou Olha só Bora dar o capa A gente está jogando frifa Olha só o frifalho bom aqui Ai, de boca Oxi Tinha visto o caminhar muito Mas eu não matei primeiro Ah, vai fora Dá impressão de todo mundo É maior que o que eu Odeio preguiçoso Bora, caminho do lixo Sai, caminho do lixo Tudo o mundo Dizou todos os municípios Que eu sou Não é amém Oxi Oxi Ai 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 É proibido com o que eu Pra mim Graças a mim Que eu salvei o mundo Ah Ah Que isso Para de atapar Pare de juntinho Ixi Tem a criança Para Ai Eu vi você Ah Esse bicho Agora é parceiro Oxi Avião ai meu deus tem uma rapadura ai agora sou rapadura quero comer todo mundo rapadura é doce sob escuro ai olha aqui toma se pintoco para ver ai você vai ver desistir bicho ai você vai ver você mexeu a cabeça rata ai uma calotinha meu deus teve um efeito ai corre corre ai melhor oxe oh meu querido cadê essas cabeças de fã de fã de fã eu estou aqui ó cabeça de fã de fã eu pareço um fã de fã eu pareço um fã de fã ai não sai daqui ó comida de cachorro ai meu deus sai daqui sai daqui aqui me ajuda viva ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus sai a gente vai ficar aqui com esses co-pubes sai ah, eu amei tanto sobre isso piuuu, piuuu, piuuu ai, mas tu não é um exército de estera com o de cachorro ah, meu deus, campeão, sai o meu meu deus, machucamos o... não temos do céu ai, campeão, você não pegou o suco não, não quero não ai, vende de bomba no cair mas você vai ver o que é a bomba em cair Esses bichos novos, tá bom? O axi, Caju, axi, Caju E agora? Eu acho que a gente dorme Tô louco Sai Meu Deus, você tá louco, cara Melhor a gente fugir Meu Deus, agora a gente foi ferreiro Oxi, corre, cara Oxi, a gente vai estar em tudo de novo, né? Não, se for Melhor a gente correr, tá vendo? Agora, olha só Sai, vamos me subir de comer a mim Não, corre aqui Caraca Ali Agora Ixi Agora a gente mora Eu acho que sim Ah, você comprou, já não era lindo Será a gente mora Meu Deus Meu Deus Meu Deus, socorro É o meu cretinho Tá doido que fala o cretinho Oxi, que mundo é esse, doido? Uau Olá, seja bem-vindo É o meu cretinho Ah, pegado, mano Mas o meu cretinho é esse Mas a gente sai daqui Meu Deus, o barco de cocô de novo Ah, faz uma coisa Ah, ele me tomou Quem disse? É que sai, barco de ácido Meu Deus, eu tô sem barco Sai, agora é bem mais fácil O problema não é fácil É difícil Toma Que febura Ah, tem uma boa Isso que ficou errada Hum, bem Eu estou sentindo a cartilha daqui de longe Né? Hum, pedudinho cocô Olá Aqui, lá Quero Olá, meu homem Sabe aqui Agora, aqui, lá Tá no combate morto Eu concordo Piu 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 Me dá que calma Meu Deus, hum, que fecou Eu odeio essas papas Toma Piu Sai, 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 depois de mim Piu Toma Oxi Quero olhar as coisas Olá, meu amigo Piu Meu Deus Olha só, tô nessa, meu olho Uhul Piu Meu Deus do céu Agora a gente tá ferrado mesmo E agora eu tô bastante infelizão Piu 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 Eu quero quando Piu 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 Sai tá arrumado! Tá errado com isso! Meu Deus, não! Meu amigo foi quitado! Ah, tá bom, né? Que que é isso? Ah! Oxi! Hum. ion Ah! Agora eu posso ir! 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 Vou dar um calma! Isso! Eu não estou ainda! É um negócio mais fácil! Não, porque eu não entendo! Acho que é isso! É uma tabula! Não! Eu não estou pior! Acho que tem que sair a outra! Ai eu já vou 33 anos de pincel! E eu tenho muita tanta ave aqui em cima! Eu não vou prazer! Per grimaman! Eu vou prazer!